Opa, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de Anime Last Stand De um outro personagem que eu acabei pegando Avatar aqui no game E eu gostaria de estar mostrando pra vocês e estar fazendo uma showcase E ver se ele vale a pena ou não Então pessoal, o escolhido da vez aqui foi o Genos evoluído Eu acabei pegando Avatar nele, a minha árvore de habilidades nele está assim Desse jeito eu vou fazer ele full damage porque, spoiler, o dot dele não é tão bom E pessoal, pra quem não sabe, a passiva Avatar faz a seguinte coisa no personagem Mais 350% de damage, mais 10% de alcance, menos 15% de SPA Você só pode colocar um personagem no mapa e também multiplica o seu dot damage em 4 vezes Então essa passiva Avatar fica perfeita nele Vamos lá pro Infinity então, pra gente ver como é que ele é Bom pessoal, estamos aqui no Infinity Wave 15 Já estou com bastante grana Então vamos colocar aqui o Genos no mapa O Genos pessoal, ele custa 900 para colocar aqui no mapa Ele vai começar com 163.000 de damage 24 de range 3.4 de SPA Lembrando que minha árvore de habilidades não está completa Então isso daqui pode ser muito mais forte do que isso aqui Então vamos colocar aqui o primeiro up 237k 2.7 de SPA 24 de range Seu próximo up vai ser 319k 24 de range 2.3 de SPA Próximo up 422k 24 de range 2.4 de SPA No seu próximo up Ele vai aumentar o seu damage E vai aumentar também o seu SPA O seu SPA vai subir pra caramba Vamos aqui colocar no próximo up Especial Jam Ele vai ficar morteiro Um morteiro bem pequeno Diga-se de passagem 661.000 de damage 24 de range 4.8 de SPA Vamos colocar aqui mais um upgrade 840.000 24 de range 3.7 de SPA Próximo up dele 968.000 de damage 26.9 de range 3.4 de SPA Próximo up 1.15 milhão de damage 31 de range 5.7 de SPA Último up dele Ele vai pra 1.510.000 de damage 37 de range 4.7 de SPA E no último up dele Ele vai ficar híbride, pessoal Ele é um personagem bem caro De tá colocando no upgrade máximo O range dele não é tão legal 37 de range É bem pequeno O seu morteiro Também não é tão grande É um morteiro mediano Não é tão grande Mas também não é pequeno E o seu SPA É legalzinho 4.7 de SPA É um bom SPA E pessoal O upgrade que eu recomendo Que vocês coloquem ele Na raid Ou alguma fase Não é até o último upgrade O último upgrade dele Não vale tanto a pena Pra raid Ou pra mal de história Já que é um upgrade Muito caro E também não é assim Tão legal Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Um upgrade Que fica bom nele Pra raid E pra mal de história E pessoal O upgrade que eu recomendo Que vocês deixem ele É nesse upgrade aqui Ó Upgrade 1 Upgrade 2 Upgrade 3 E aqui ó mano Esse upgrade aqui É o que eu recomendo Que vocês deixem ele Ele não é o upgrade Tão caro de tá colocando Ele pega 422 mil de damage 24 de range 2.4 de SPA O SPA dele aqui Fica muito bom E gente Eu vou esperar um pouco Aqui as waves Pra gente ver O damage Do seu dot damage Pra ver se é bom Ou não é Bom gente Finalmente Exponou aqui O inimigo Que tem bastante vida Aqui pra gente ver Ele tem 100 milhão De vida E a gente vai conseguir Ver ali O dot damage Ele funcionando O dot damage Ali pessoal Ele pelo jeito Ele dá 900 mil De damage 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Acho que é 7 ticks Pessoal Que o flame dá Então 7 vezes 900 mil Dá lá Por volta De uns 6 milhão E pouco De damage Aí No seu burn O genus Ele dá 1 milhão 510 mil De damage E o seu dot damage Dá 900 mil De damage E isso Quando não Crita né Porque quando Crita Esse damage Do burn Aqui Ele pode ser Maior ainda É que é difícil Contar aqui O tick Do dot damage Mano É difícil A gente conseguir Ver Porque o genus Ele ataca Toda hora Então é difícil De acabar Vendo aqui Certinho Mas mano Dot damage Dele É da hora É bacana O seu damage Bruto Também É da hora 37 de range 4.7 de SPA É um ótimo personagem E caso você tenha Pegado o avatar nele Mano Meus parabéns É um ótimo personagem Tanto pra infinite Quanto pra raid Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui Ele no up De raid Pessoal Pra gente ver Aqui a diferença Ó Pronto Colocamos aqui No up De raid O dot damage Dele nesse up É 253 mil De damage É um ótimo Dot damage Pessoal Dá muito Muito damage Um ótimo SPA Um range Mais ou menos Mas ainda assim É legal Enfim pessoal Tá aí a showcase Do genus Evoluído Com avatar Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixem o like E se inscrevam no canal Para mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Na próxima live Ou na próxima oportunidade Falou Pessoal E fui Tchau 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 Tchau